Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. É o seguinte galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2. E vamos dar continuidade a nossa série do Rumo Estrelato do PS 2018, beleza? Então, bora lá continuar mano, como vocês viram, na última partida a gente não pôde jogar né, porque o jogo travou, não tá aceitando mais Roma contra o Corotone, então a gente vai simular e ganhamos por 3 a 2, beleza? Bom, fui escalado na direita agora, faz a partida contra o Kio Verona e estou como titular, beleza? Antes de começar aqui, deixa eu mandar os salves, antes que eu esqueço. Salve aí pro Adriel Silva, Rosana Paulino, Pedro Lucas, Xtudo Ceará, Lucas Silva, Compad, SK, hum, SK, gostei hein? Pio N, Jadson Vieira, Nosso Canal, William BR, WNBlockStrike, José Augusto e Cabo Adroid, que salve pra ele mano, porque ele é da Venezuela mano, e foi o que me segue há muito tempo. Muito obrigado mano, seja bem-vindo aí, e saúl pra Venezuela também mano. Bora lá então, partiu, hoje vamos ter grandes jogos aí também, jogo contra o Napoli, Gênoa, Atalanta e Torino, beleza? O jogo contra o Real Madrid vai ser no próximo vídeo, então já fiquem espertos. Bora lá então, partiu, que eu tô ansioso pra encarar o Real Madrid mano, então só vem, hashtag só vem Real Madrid. Beleza, partiu nesse grande jogo contra o Kievo, Verona e só vamos. Beleza, eu vou bater falta, vocês sabem que eu não sei bater falta né mano. Olha só, nossa passou por cima da barreira ainda mano. Passou rente viu. Muito baixo. E com perigo ainda hein. Vocês sabem que eu não sei bater falta né mano. Essa habilidade aqui ainda, é meio difícil. Olha só, eu passo pro Megiorini. Boa Alisson. Tranquilo e calmo. Os alunos dos caras. Olha só mano. Vamos abrir o cabeçalho pra trás. E ainda eles hein. Nossa. Tira, tira gente. Tira daí, tem muita pressão mano. Não tem nenhuma vo... Nossa, tá lá. Alisson, defesaça mano. Eu já tinha desistido já mano. Falei, tá lá. É gol dos caras, mas não. Alisson salvou demais. A matrinha tem feito muito essa jogada né. Porque a defesa tem deixado muito espaço ali cara. A gente não tá atacando quase nada. Porque eles só olham pra um jogador mano. Que é o Axaralho que tá jogando na esquerda. Só quer atacar lá na esquerda. Ataca comigo aqui mano. Agora. Não adianta né. Ataca mais comigo que vai ser sucesso. Está aí. Fim no primeiro tempo. Eu vou começar a pelar pedindo a bola hein. Boa. Axaralho. Jogar e sai de Zeko. Sai de Zeko. Pô. Não vem dizer que não vem. Isso. Tá bom. Tá bom. Não queria ter. Ah isso. Chiquei bate o escanteio. Não queria isso. Ó de cabeça. Eu. Pega alguém a sobra meu filho. Ninguém pega a sobra cara. Que raiva mano. Boa. Aqui mesmo. Tá lá. Golaço mano. Pega que eu quero ver mano. Falei. Ataca comigo com sucesso. E tá lá mano. Que belo gol. Nem eu tava acreditando que ia ser. 1 a 0 mano. Que golaço. 3D do maneiro ali mesmo hein. Ó. Pimba. Tá lá mano. Na bochecha do gol. E por enquanto a vitória é nossa mano. Que curva hein. Tinha nem como pro goleiro. 1 a 0. Boa. Aqui passa pro de Zeko. Hum. De Zeko. Bateu travado mano. Boa. Boa. Cusamento pro de Zeko. Cabeceio na mão do goleiro. Depois do último começou a melhorar hein cara. Melhorou demais. Boa. E tá lá mano. A vitória foi nossa. O Kievo que é um time muito chato. Mas tá aí. Conseguimos vencer. Um belo resultado. E com um belo esforço. 1 a 0. Aí. Foi o melhor jogador com 7. 1 a 0. E muito bom mano. Quem foi que deu assistência? Não contou não né. Beleza. Beleza. Era com essa super vitória insana. Conseguimos aí. Botar. Fiorentina e Udinese. Pra baixo. E conseguimos pegar a posição. De sexto lugar. Beleza. Posição muito boa cara. E já estamos. Apenas. 4 pontos. Da UEFA Champions League. Já dá uma zona. De conforto. Muito melhor né velho. A gente até em cima da gente. Milan. Depois vem a La Verona. Juventus e Napoli. Em primeiro. Beleza. Bom. Então bora lá. Partiu aí. Não sei porque. O fiscado pro banco de reserva. Mas. Se o técnico sabe o que está fazendo. Então. Ah. Eu estou tentando ajudar o time cara. Mas. Está complicado mano. Está complicado demais. Desse jeito aí. Não vai dar nada não. Partiu. Quando entrar aqui. Eu volto. Beleza. Nossa. E está lá mano. Belo gol. Do Florenzi. Eu nem estou acreditando nessa jogada que o time fez. Olha só. O Charal. Estruti. Mas depois ele tirou em cima da linha. Caraca. O Balmix saiu. Que maneiro hein. Correndo atravessando a trave. Eu ver até também isso aqui. O Florenzi está lá. Posicionado de certinho mano. Para fazer esse belo gol. 1x0 para nós. Ganhar não está bom né cara. Olha o que importa. Eles já parece que eu vou entrar agora no lugar de quem. Motor do gol. Florenzi. E é bom. Porque eu vou ligar. Na direita mano. Olha só. Roubada de bola. Adiantei muito. Mas está lá mano. Mandando a torcida do Napoli. Cala a boca mano. E está lá. Que gol foi esse hein. Que gol foi esse. Aí. 2x0. Acabei de entrar no primeiro toque na bola. Já roubei ali ó. Deu molinho né cara. Deu molinho. Vou falar que deu molinho. Ainda bem como é que eu dou carrinho aí ó. Se ele vai ser assim em cima da bola. Olha o jogo no contrapé dele. E não deu para o Rennie hein cara. Rennie e Buffon são meus maiores inimigos mano. Que gostei de goleiro. Está aí. Esse aqui venceu um. Ou menos um. Só falta o Buffon agora hein. Só falta o Buffon mano. Outra daqui mesmo. Que gol. Laço. Meu Deus do céu. No ângulo. Eu quero ver pegar ele. Está lá. 3x0 com 2 gols meus. Sendo reserva mano. Realmente. Como eu sou reserva eu jogo bem melhor né cara. Caraca Napoli. Desculpa aí se você é o líder. Mas. Eu. Estou brincando hoje mano. Está aí mano. Acho que é o meu segundo doblete da carreira. Ou terceiro mano mano. Belo gol. 2. 3 mano. A 0. Se for 2 gols meus mano. É louco. Que gol. Está aí mano. Que bela partida nossa. Colocando o líder. Para passar vergonha em casa ainda mano. Que isso. 3x0 com 2 gols meus. Que isso. Que isso mano. Já tinha vergonha em casa ainda. Tinha reserva mano. Está louco. E aí tirei 6x5. O sexto gol. Nessa série A time mano. O novo time me chamou né. Foi o Deportivo La Corunha. Nada demais. O Gingampo também aqui ó. O Pellier. Resta tudo. O time fraco né. Beleza era fiscalado como titular para essa partida. Contra o Genoa. E parece que o Treador está bem gostando. De que ele está lá na direita né. Está certo. Está certo. Também está gostando. E informações da partida aqui. Vamos jogar em casa. No estádio Olímpico de Roma. E vamos para a revanche né cara. A gente perdeu a última partida. Acho que se está falando que tem revanche. Porque a gente perdeu. No primeiro turno né. Então. Ah aquele do Sal né. Está certo. Está certo. O Sal pegou na gente. Esse maluco é muito chato. A gente tem que tomar cuidado com ele. Mas agora a gente está overpower mano. Estamos overpower. E agora a gente tem que resolver esse jogo aí. De novo mano. Que o Genoa está bem chato hein. Partiu. Acabei nem vendo a posição. Que a gente subiu ali né. Não se sente subir. O sexto está em sexto lugar. Mas eu sei que o Napoli parou. Não pontuou. Porque a gente ganhou né. Então vamos lá. Tentar ganhar esse jogo aí também. Contra o Genoa. Subir mais e mais de posição. E classificar para a Champions League na próxima temporada. Porque a Roma merece. A Roma está merecendo né. Está fazendo por merecer. Bora lá. Partiu. Jogo contra o Genoa. Olha o Zico. Deu um olho para ele e fez. Tá bom mano. Um pouco de cagado. Um pouco de sócio ali. No lance. Mas não importa. Gol é gol. O que importa é a bola na rede. De Zico mano. Então olhe para ele. Fez. 1 a 0 já em cima do Genoa. O time jogando bem zato hein. Aproveitando cada oportunidade. Ah. O cara não marcou ele não velho. Olha só. Camisa 8 aí. Fez cagada hein. Podia ter marcado antes. Fez cagada antes e depois que ficou. Não adiantou nada né. Está aí. Olha o Centurion. O cara tentou tirar. Mas ele está demais. Se ele chutou em cima dele também. Sei lá. Centurion mano. Ele é São Paulino. Está aí. Viu a camisa 10 e tudo. É gol da Genoa. Nada. O cara que tentou chutar ali. Tinha dado o bequinho na bola já. E tirando uma banda nele. Na vida caído. De se maneira. Mas está aí. Igual da Genoa. 1 a 1. Olha o passo para o Centurion de novo hein. O Centurion está chato hoje. Terceiro ataque dele. Vamos tirar daí. Isso Maicon. Boa. Boa. Tinha o primeiro tempo de um jogaço né. Vamos ir melhorar. Para o segundo e manter a posse de bola para a gente mano. É o que a gente precisa. O Centurion de fora. Tira. 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 Tira daí. Tira daí mano. Vou bater. Centurion Alisson. Boa mano. Isso aí. Joga mais para ele direito gente. Isso. Vai. Vai. Isso. Obrigado. Opa. Que isso. Aí não né. Aí não mano. Já saí mano. Infelizmente. Não tive muita oportunidade no jogo. Mas vamos ver se o time consegue virar aí. Aí galera. Terminou. O jogo ficou 1 a 1 mesmo. Infelizmente. Mas. Pelo que o time da Genoa jogou. Pelo que o Roma jogou. Foi um jogo para empate mesmo. E eu acho que o único erro foi ter me tirado cedo né. Muito cedo mesmo. Eu acho que esse é o técnico P.E.K.K.A. Muito nisso cara. E tirei 5 e meio mano. De esperar só 1 cada. Beleza. Com o esperado não foi incluído. Mano. Caí para 7. Cara. Que isso. A gente estava em posição anteriormente. Poxa. A gente não estava tanto assim não. A gente estava em 5º. Será. Sei lá. Mas eu sei aí que. A gente está. Em 7º. Agora caímos aí. Mas eu estou interligado né. Isso aqui é bom cara. Está bem disputado agora essa temporada. Já do balanço passado o Milan estava muito distante né. Estava bem complicado de alcançar eles. Bom. Não foi incluído. Pelo fato de ter tirado 5 e meio. E como é o Atalanta. Espero que a gente venha esse resultado simulado né. Bom. Conseguimos. Subir para 5º cara. Que isso. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Deixa eu ver. Passamos quem. O Elas Virando subiu de novo. E passamos da Inter cara. Estamos com 40 pontos. Tudo igual. Mas o que está para a gente ficar ali é o saldo de gol. Então torcer para a Inter perder aí. E o Elas Virando também cara. Porque está na hora de pegar essa titãs ali. Cheguei mano. Compartiu agora. Jogo contra o Torino. Deixa eu dar um save aqui mano. Porque eu não sei. Quando pode travar né. E quando chegar lá eu volto. Beleza. Partiu. Fez a partir o jogo contra o Torino. Em casa. É obrigação ganhar mano. Obrigação. Tá lá. Olha só. Apelou hein. E foi em falta. Achei que ter sido o pênalti. Pelo carrinho que foi dentro da área. Mas ele deu a falta mesmo. Preferia ter sido o pênalti né. Quem não preferia. Olha só o xarói bate. O air out. Boa boa. É escanteio. Estou na área. Muito bom hein. Olha só. O air out não conseguiu. E a bola também não passou. De cabeça aqui mesmo. Pega. Pega o air out. Não. Isso. Aqui mesmo. Filho da mãe. Vocês viram mano. O cara tirou em cima da linha cara. Digrama. Alguém. Não. Que passe foi esse cara. Horrível. Eu viajei agora também. O boneco viajou né. Marcação é essa filho. Tira daí cara. Meu amor de Deus. Se o bala sair. Eu sair do jogo. Quer ver? É só pra isso. Não. O xarói. Porra. Na moral cara. Sai do jogo mano. Se me tirar e não tirar o xarói. Porra. Na moral. Eu fico injustiçado aqui. Porra. Faz nada velho. Ah. Isso aí. Ah. Que esse jogo. Fiquei bravo mano. Porra. Não era pra gente ter empatado cara. A gente mereceu muita vitória. Muito. Mas muito mesmo. Ah. Fui o melhor jogador ainda cara. Ah. Fui mesmo. Pô. Sai do que ataca. Sai do mesmo. Beleza. Eu fui escalado. Como estular. E agora. O jogo contra o Elas Verona. Agriar e Caute no caso. E é esse time. Que é o time do sal. Eu tava viajando né. Cara. Isso eu não tô gostando cara. Um empate só. Tá fazendo isso cair muito né. Olha lá. A gente já caiu duas vezes. Casi de empate. E. Aí ó. A Napoli ficou. 11 pontos agora mano. Estamos muito longe do líder. Já era. Seria a team. Agora a gente tem que buscar a Champions League mesmo né cara. Aqui. Tá no nosso alcance aí cara. Mas pô. Se os jogos foram desse jeito aí. Em que a gente mereceu a vitória e não ganhamos. Aí fica complicado né cara. Mas vamos ver o que a gente pode fazer aí. Partiu então o jogo contra o Cagliari e Caute. Um time muito chato pra gente vencer. Mas eu creio que a gente vai dar boa agora. O time do sal. Olha o miserável ali. Salve Diego Farias. Dupla chato do caramba hein. Vamos ver. Hoje. Tomara que eu não tenha um vez. Eu partiu o jogo contra o Cagliari e Caute. Eu lembro desse estádio aqui. A gente costuma fazer boa partida né. Mas vamos lá. Vai Defrel. Toca meu filho. Pô demora no caramba cara. Pô. Estou pedindo a bola que faz uma hora cara. Pô. Boa. Jogado. Tá lá. Ah goleiro desgraçado. Eu podia ter corrido um pouquinho mais cara. Eu podia ter corrido um pouquinho mais. A Defrel. Toca Defrel. Meu amor de Deus. Esse Defrel é muito ruim cara. É um Oxaroy evoluído né. Evoluído. Pro nível do Oxaroy mesmo. Não. Não. Caraca. Não é pra ter tocado assim não. Tô perdendo muita oportunidade também. Não posso falar muita coisa não. Aqui mesmo hein. Sai. Ah velho. Eu enchi muito. Dei mole também. Um pouquinho menos hein. Tem que sair cara. Tem que sair o gol. A gente está merecendo a vitória já. E um gol também. Mas se o gol não for do meu pé. Eu quero nem saber mano. O que importa é os três pontos. O que jogada. O que jogada. O que eu estou do outro lado. Acho que ele está em cima do gol. O goleiro quer dizer. Era esse mesmo mano. Era esse canto mesmo. Se eu estou errado. Que miserável cara. Olha só. Um toquezinho só. O tiro eu puder jogar inteira. Não cara. Por isso que eu não gosto de pedir a bola. Tá vendo. Tanto o passo errado que me fizeram hoje. Por isso que eu não gosto. Só por isso que eu não gosto de pedir a bola. Aí um erro compromete o time inteiro. Olha só cara. Pelo faria. A gente vai tomar. Desmerecidaço. Cara. Pô. Desmerecido mano. Um erro comprometeu o time inteiro cara. Pô. Desmerecido mano. Maraca. Era só tocar no chão cara. Não sei porque os caras ficam tocando no alto. Tá vendo. Não é possível. Não é possível que seja tanta burrice assim cara. Agora que o Gregorio saiu mano. Não era nem pra ter entrado. Prefiro a nuvem e a charalde do que esse Gregorio. Mano. Olha o tamanho do cara. Que é esse maluco aí? Caraca. Como que deve ter 2 metros e pouco velho? Um monstro mano. É louco. Aí garoto. Derrota desmerecida. E como sempre. São os. Fregueses né. Do Cagliari Cout. Eu errei bastante. Tá certo. Mas mano. Era só tocar rasteira. Aí. Evolui o equilíbrio pra 84. Aceleração. Agilidade. Agilidade pra 86 e 88. 88 né. Foi 26. Que eu não sei. Não tô conseguindo enxergar direito. Mas eu acho que é 88. E. Passo curto ali. Tá branquinho ainda. O resto tudo branquinho. E agressividade do teto. Bom. Fui escalado do jogo. Contra lá. Do centroavante. Muito bom. Mas. Isso é quase o próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Seu favorito mano. E. Com essa derrota. Ficamos em sétimo. E. Muito distante. Da UEFA Champions League. 4 pontos né. Mas já tava 2 cara. Então. Pra mim é muita coisa. Uma liga que tá sendo muito disputada né. Então. É isso. Ah. O Napoli parou ali com. 11 pontos também né. De diferença da gente. E. É isso cara. Lutar pra buscar a Champions League. E no próximo vídeo. Não percam. A UEFA Europa League. Contra o Real Madrid. Beleza. Então é isso. Muito obrigado por assistir até agora. Valeu. Falou. E. Até a próxima. Fui. Até mais. E.